Grupo Jovem Inovativo Beilaco lança máquina Birubatar, posto Jumalai, município Cova Lima. Diretor Executivo Grupo Juventude Inovativo Timor-Leste, Filipe de Jesus Hateten, máquina Birubatar, nebe Grupo Juventude Inovativo Beilaco Produz, o objetivo é que modernize o serviço de agricultura e facilite o sistema de serviço de agricultura. Isso facilita a comunidade de Siria o tempo, no custo financeiro, para reduzir o custo de orçamento, tempo. E além de ganhar, isso cria autoemprego. Também a operação máquina Birubatar, sustentamos e temos membros de Siria financeira e futuro. Sefi Aldeia Beilaco, Crispin Gonzaga, o subgrupo agricultura, nebe Getanapoi, a Associação Juventude Inovativo, ato utiliza didiak apoio, onde promove atividade agricultura e futuro. Sinto orgulho de ter permissão estar de ser um serviço de agricultura e juventude. Para mim, a Associação Juventude Inovativo, a Associação Juventude Inovativo, ato utiliza o apoio do Ministério Relevante para ativerem, ativerem o processo de agricultura e ativerem a ato utiliza-se, para também ativerem o Uruguai. O representante do Grupo Agricultura Bailaco, Eusebio Noronha, agradece a Associação Juventude Inovativa e apoia a máquina de roubar para o agricultor Sira. Mas, segundo o governo, o Nafatin facilita o agricultor Sira para a formação no treinamento. O governo, a formação em torção, o normal e apoia a Knam thirty-haz. Total Fundos sobaking Theybe Sarska Sofrérceba Associação Juventude Inovativa Timor Leste, O apoio da Grupo Agricultura, Hamutuk Dolar-Americano Rio Sanolú Resin Lima, o apoio da produção da máquina Bihubatar Sanolú em aldeia Belaco, Sucuramia, município Covalimã. Húsi Covalimã Santiago Moniz, Bairro Tetele.